Os tiros acordaram moradores do conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio. Era mais uma operação policial em pleno horário de aula. O tiroteio foi tão intenso que nem o ano letivo começou nas creches e escolas municipais aqui do complexo do Alemão. Pelo menos 1.800 crianças ficaram fora das salas de aula. Com a escola fechada, a menina de 9 anos foi para o trabalho com a mãe. Estava parecendo que era perto. Era muito triste. O episódio reflete o último levantamento do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Os índices de criminalidade no Estado são os piores desde 2012. Todos os crimes considerados violentos aumentaram. No ano passado, cresceu em quase 20% o número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. Casos de roubo de carro subiram 34%. Já o roubo de cargas triplicou desde 2013. Os roubos, de maneira geral, e furtos tiveram um aumento de 18% em um ano. É como se uma pessoa fosse vítima desses crimes a cada 1 minuto e 20 segundos. Nas ruas, todo mundo tem uma história para contar. Você já foi assaltada alguma vez? Sim. O que levou? Celular. Tiraram o celular, já perdi o relógio. Eu percebi um corre-corre e quando eu visualizei melhor, era comigo, né? Aí entraram dois delinquentes, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, né? No carona e do meu lado. Aí eu fui posto para o banco de trás e fiquei meia hora no poder deles. A menina, ansiosa pelo primeiro dia de aula, espera que amanhã consiga voltar para a escola. E aí, será que amanhã tem? Tomara que esteja, né? Porque eu quero conhecer as pessoas.